Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder nada aqui nesse canal. Tá bom, gente? Hoje é o quê? Se estou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama, nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Se estou com S de saudade. Eita, modão bom de sexta, hein? A louca do modão. Gente, hoje é sexta, como vocês podem ver. Estou em São Luís ainda, estou indo sair para almoçar em um restaurante bacanudo aqui de São Luís, né? Então o quê? O roteiro gastronômico começou. E eu quase não amo, né, gente? A pessoa aqui quase não ama comer, quase não ama experiência gastronômica. Então, assim, já achei a minha atividade do dia aqui. Não é todo dia, né? Claro que eu vou sair pra comer em algum lugar diferente, mas os dias que eu sair eu vou mostrar tudo pra vocês. E hoje é num restaurante bem aqui pertinho do hotel que eu tô. Mas, assim, não vou dar spoiler. Conto pra vocês daqui a pouco. Vou mostrar a vista, porque a vista está merecendo sua olhada, porque hoje o solzinho apareceu. Olha quem voltou! O céu azul, o mar topzera, gente. Olha essa vista. Ô, gente, eu não vou acostumar não quando eu for embora, viu? Já tô acostumada a ficar com essa vista maravilhosa aqui todo santo dia. Olha isso, gente, ó. Pra cá não tem mar, mas pra cá tem, ó. Isso aqui que é a frente do meu hotel, então tá top, né? Tá mara. Melhor que isso, só dois disso. Olha. Ê, São Luís bonito, viu? Ô, lugar bonito. Ó, contemplem, tá? Agora bora, né? Quarto bagunçado, como sempre, look de hoje. Gente, esse lookinho aqui que eu amo, inclusive, ele pode andar, sair andando sozinho, né? É um conjuntinho, ó. Eu coloco sempre uma blusinha azul por baixo, às vezes branca, depende da ocasião. Mas a maioria das vezes eu uso com essa blusinha aqui. Eu amo esse conjunto. Inclusive, queria mandar fazer outro, sabe? Mandar fazer vários, assim, porque ele é muito confortável. Dá pra usar fechadinho se quiser também, ó. Tá? Mas eu sempre uso como abertinho, assim. Uso sempre assim. Amo esse conjunto. Ele é super coringa e eu vou usar ele hoje pra almoçar. Bora pro almoço, que eu já falei demais. Bora, 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 bora. E aí, meus amores, aqui no Quitandinha. Vou tirar só um pouquinho minha máscara, porque aqui não tem ninguém. Olha só. Quitandinha restaurante. Que coisa mais fofa, gente. Um restaurante família com culinária afetiva. Aquele negócio de receber os convidados em casa. Inclusive, os proprietários moram aqui, tá? Então, assim, pensa. Tipo, decoraram com toda a cultura maranhense. Então, quando você entra, você tem um pouco, assim, de imersão nessa cultura, né? Tem alguns alimentos, alguns produtos. Algumas expressões que é toda, como que eu posso dizer, decorada no restaurante, entendeu? O pessoal decorou o restaurante com essa cultura, com essas coisas, com esses itens, né? Maranhenses, o que é muito legal. E eu vou mostrar um pouquinho do restaurante pra vocês. Olha o restaurante, gente. Olha aqui as redes aqui na parte de cima. Tudo virou decoração, ó. É muito legal. Olha esse ambiente aqui, que bacana. Todos os itens da cultura maranhense acabaram virando itens de decoração do restaurante. Aqui tem as fitinhas também, ó. Eu quero tirar uma foto bem linda aqui, porque eu achei bem bonito. Aí ali tem algumas cachaças que são produtos regionais. Pessoal aqui da região mesmo que produz. Aí tem quadros, ó. Tão vendo? Tem algumas expressões ali no bar, ó. Algumas expressões naqueles quadrinhos, ó. Tão vendo? Que é bem legal. Tem um bar mesmo super animado. Super animado e receptivo. Aí tem aqui algumas artesanatos também da cultura paraense. Da cultura maranhense. Paraense, né, Luca? Da cultura maranhense. Eu, né, gente? Tô vendo o Pará, fico achando que tô no Pará. Olha que legal. Vários itens. E a comida também, gente, é toda típica aqui do Maranhão, tá? Eu vou mostrar pra vocês em breve. Olha que lindo! Quem lembra do meu jogo de... De Soul Splat. De jogo americano que eu ganhei. Junto com os porta-gordanapos. Ó, era essa aqui, ó. Lembra que eu ganhei? E é aqui do Maranhão. Ai, gente, olha que lindo. Eu amei isso aqui. Já que era pra decorar minha mesa. Amei. Além de tudo, ainda tem um banheiro, gente, super charmoso. Que tem uma perguntinha ali, ó. O que você come com farinha? O que você gosta muito de verdade de comer com farinha? Olha esse banheiro, ó. Quem lembra, gente, desses espelhinhos? Ah, não. Muito nostalgia. Na casa da minha avó sempre tinha esses espelhinhos, ó. Quem lembra deles? Quem já teve um, me conta. Olha. Que legal. Aí você vem aqui, ó. E responde. O que você gosta de comer com farinha? O que você ama comer com farinha? Você vem aqui, ó. Responde. Cola aqui, ó. E aí você... Deixa aqui registrado, ó. Jussara, camarão e farinha. Jussara é açaí, tá, gente? Aqui eles chamam de jussara. Açaí com farinha e peixe frito. Ó. Aqui não tem falando o quê. Só deixaram o nome mesmo. Vinagrete com farinha. Café com farinha. Leite, mamão, ó. Então, assim, cada pessoa deixa o seu relato do que gosta de comer com farinha. Vou deixar o meu, né, gente? Claro que eu vou. Chegou, gente, o meu pedido. Eu pedi uma picanha. Só que, assim, é pra duas pessoas, né? Eu tinha... Enfim, veio completo. Mas, com certeza, não darei conta de comer tudo, né? Purê de macaxeira, feijão, farofa, baião de dois e mandioca frita. Macaxeira, né? Macaxeira, mandioca. Ó. Vinagrete. Que delícia, gente. Olha isso. Vamos almoçar, né? Dia de sobremesa. Um pudim, gente. Olha como vem o pudimzinho. No copo americano. Ah, eu tô apaixonada por esse lugar. Preciso voltar com o marido. Ó. Pudim de... Acho que é de leite. Ou de leite condensado. Sei lá. Não sei. Pudim. Olha que bonitinho. Volta no hotel. Tudo arrumadinho. Ó. Já vou deitar aqui. É uma preguiçosa. Gente, eu comi tanto. Tanto. Que me deu até preguiça. Mas eu amei o lugar. Pena que não abre ainda pro jantar. Eles estão com planos de abrir pro jantar. Mas ainda não abre pro jantar, gente. Mas é um ambiente muito gostoso. O atendimento é incrível. É incrível, assim, o atendimento deles. Eu dei muita risada com o pessoal. O pessoal é super simpático, assim. Super receptivo, sabe? Tirou foto minha. Me ajudaram super. Foi muito legal. Eu gostei muito. Já quero voltar lá também. Nossa, todos os lugares que eu tô conhecendo aqui em São Luís são muito gostosos. O pessoal é muito receptivo. Eu tô, assim, amando. Amando real oficial, tá? Semana que vem vai ter mais aí destinos juntos. De gastronomia. Essa semana já deu, né, gente? Pelo amor de Deus. A pessoa já saiu quase todo dia. Então, agora eu vou descansar. Ó, louca. Quem vê pensa que eu tô muito cansada, né? Mas agora eu vou editar vídeo também que eu tenho. Ó a minha mão bem aqui na frente, ó. Esse celular que eu tô gravando agora da Motorola, ele é muito pesado. Aí eu não consigo, tipo, segurar só com a mão. Agora eu vou editar vídeo. Fazer outras coisas, né? Fazer outras coisas que eu preciso fazer aqui pro canal. Fazer algumas coisas que eu preciso fazer lá pro Insta. Ai, que preguiça. Ah, gente, é uma folgada, né? A gente fica íntima. Eu fico íntima de vocês aí. O que que dá é isso? A pessoa não tem nem mais vergonha na cara. Entendeu? Hoje é sábado. Até que enfim, vocês estão vendo meu marido. Tudo bom? Gente, Marcos chegou em casa 10 horas da noite, quase a semana inteira. Agora a gente vai sair, vamos almoçar. Vamos levar umas roupas, buscar roupa na lavanderia. Levar as minhas pra lavar em outra lavanderia. E levar as dele pra lavar na lavanderia que tá lá as coisas já que eu deixei essa semana. Porque, gente, a gente não trouxe roupa suficiente não. Né, amorzão? É, muitos dias, né? Muitos dias. Agora eu... Acabou minhas roupas. Agora também vou ter que lavar as minhas. Mas enfim. A gente vai fazer isso e depois vamos almoçar num restaurante muito legal. Muito legal mesmo. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então hoje o nosso dia vai ser mais assim, bem tranquilo, né amor? Se Deus quiser. Chegamos, meus amores, no restaurante que eu falei pra vocês que a gente viria hoje. Que inclusive é muito lindo. Chama Armazém do Chefe. Gente, tô apaixonada. Eu só tinha visto ele à frente ali. Eu vou mostrar pra vocês. Vou filmar tudo aqui pra vocês, pra vocês conhecerem junto comigo. Vou aproveitar que tá vazio, que eu cheguei cedo. Então, o que que acontece? Ótimo, que eu consigo gravar, mostrar pra vocês um pouco do restaurante, um pouco do ambiente. Que inclusive é muito lindo. Então eu vou mostrar, tá? Vamos juntos fazer um tour pelo restaurante. Eu e o Marcos vamos sentar aqui na parte de fora. Óbvio, tá? Mas tem ar-condicionado lá dentro também. Bora. Olha só, gente. Isso aqui é a parte da frente. Eu tinha visto aqui. Eu ainda não tinha entrado lá, né? Na parte que eu vou sentar. Agora, ó o ventinho, que delícia. Olha este ventinho. Essa aqui é a entrada do restaurante. É uma casa. E ali você pode ficar no ar, se você quiser. Mas como nós queremos ficar ao ar livre, ficaremos aqui nessa parte. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Muito gostoso, ó. Ó. Aí tem essas mesas aqui nessa parte. Vou mostrar o restaurante inteirinho pra vocês, tá? E tem a parte de dentro que tem ar-condicionado. Ó. Olha a decoração que fofa. Olha como é lindo aqui. Olha isso, gente. Olha que lindo. Coisa mais linda. Nossa, mas essa aqui, ó. De frente para o mar. Aí tem essa parte aqui da piscina. Olha como é gostoso. Gente do céu. O armazém do chefe chama o restaurante. Ó. Aí tem essa parte toda aqui. Bem linda. Isso aqui é o bar. Olha isso. E aqui, esse é o restaurante, gente. Simples assim. Simplesmente. Olha que coisa mais linda. Estamos apaixonados e nossa mesa está aqui, ó. Bem na beiradinha, perto da piscina. Tem um balanço. Não tinha visto que tem um balanço. Tem uma piscina, gente. Isso aqui é pra evento. Deve ser muito legal. Olha que lindo. Hum. Já começamos o quê, gente? Com a entradinha. Olha só. É um palitinho de peixe. Hum. Uma geleinha de pimenta. E uma pasta de alho. Olha isso, gente. Eu até vim aqui perto das Fro. Pra ficar mais bonitinho. Pra mostrar. Olha isso. Que delícia. Hum. Já deu água na boca já. Sério. Vou provar. Vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu fico aqui a tarde todinha. E você, meu amor? E? Não faço. Ficamos aqui a tarde toda sem sofrer. Sério, gente. Muito gostoso, ó. Ambiente bem gostoso. Comida bem gostosa. Aqueles palitinhos de peixe. Maravilhoso. E eu pedi o quê pra comer? A tristeza do galente. Camarão. Olha a cara dele. Sério. Ele não gosta muito de camarão, não. Ele come, mas ele não ama, né? Mas a entrada foi peixe. Então o prato principal vai ter que ser camarão. E eu pedi um camarão no abacaxi, gente. Eu tô muito ansiosa pra provar. Hum. Olha o que pedimos, gente. Pedimos o camarão sensação do armazém do chefe, que é um camarão com molho bechamel e risoto com molho bechamel. Gente, olha a apresentação deste prato. Eu tô, assim, apaixonada. Olha isso, Brasil. Ô, gente. É muito minha cara isso aqui, né? Não. Isso aqui é a minha cara. É o prato que eu desejo na vida. Abacaxi e camarão misturados. Alô, Cláudia! Olha isso, gente. Que delícia. Acabamos o nosso almoço, gente. Passamos a sobremesa, né, meu amor? Ah, não. Tem condicionado. Muito bem servida a comida. Gente, que delícia esse camarão no abacaxi. Vocês não estão entendendo? Maravilhoso. No bolho bechamel. Coisa mais deliciosa da vida. A gente não conseguiu nem comer sobremesa, porque o prato é muito bem servido. Muito bem servido mesmo. Aí agora estamos voltando para casa. Para o hotel, né? Agora chamo de casa aqui. Já faz tanto tempo que eu tô aqui em São Luís, que eu já tô chamando até de casa. Agora a gente já chamou o nosso Uber, que o Marcos deixou o carro para lavar. Aí a gente vai passar lá, pegar o carro e partir o hotel. Que eu queria agora o quê? Uma cama. Só uma cama. Mais nada. Uma cama. Domingou por aqui, gente. Hoje é domingo. Nossa, minha rotina aí tava bem cheia de restaurante. Ai, gente. Minha vida aqui em São Luís tá sendo essa. Comer, dormir, aproveitar. Mas eu já tô com saudade de casa. Vou falar pra vocês. Tô com saudade da minha casa, da minha rotina. Ficar comendo fora, assim. Eu gosto de viajar, né? Gosto bastante. Mas já fazem, tipo, muitos dias que a gente tá aqui. E eu tô sentindo falta de casa já. Ontem eu falei pro Marcos até. Falei, amor, que saudade da nossa casa, da minha comida, da minha rotina. Dá saudade, gente. Tudo bem que este visual aqui compensa muita coisa, né? Compensa. Sim, compensa muita coisa. Olha isso. Hoje o dia tá lindo. Tá um sol maravilhoso. Dia de votação, né, gente? Vou procurar um canto pra eu justificar meu voto. O Marcos tá trabalhando. Hoje é domingo. Marido tá onde? Trabalhando, meu bem. Trabalhando. O menino não para um segundo. Ele saiu, era umas seis e meia, sete horas da manhã. E agora já são quase duas da tarde e ele não chegou ainda. Pessoal, veio aqui limpar o quarto. Vou finalizar o vlog, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!